Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe o seu silêncio Não deixe o seu silêncio Senhor, sem luz em tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que vieses a mim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou bem o que tens sofrido Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu 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 Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Meu melhor amigo Eu posso chamar A qualquer hora que Sei que me atenderá E me carregará Ah, 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 ah E se acaso tropeçar Sei que me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará Ah, 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 ah E me carregará E me carregará Ah, 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 ah E eu não vejo um outro amor Como o seu Eu não vejo um outro amor Como o seu Ah, provou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você E se acaso eu tropeçar Sem me segurar Se cansar os meus pés Um colo me dará Ah, ah, ah E me carregará Ah, ah, ah Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Ah, provou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Eu não vejo você Eu não vejo você Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Amo você Amo você Amo você Amo você Te amo, Pai Te amo, Pai Te amo, Pai Te amo, Pai Eu não vejo outro amor como o seu Aconteceu em Nazaré Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim Neste momento tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O Salvador quer nos salvar assim Pequeno instante de liberdade Mais tão imenso como uma eternidade Poucos segundos para pensar Poucos segundos para decisão E em nossa vida E em nossa vida entrará salvação Alguns segundos para pensar Alguns segundos para pensar Jesus nos sinais Jesus nos extraordina Jesus nos vem por causa deste sim Amém. 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 Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Amém. Amém. Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Amém. 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 Que susto sofrestes, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvir nossos fogos, mãe dos pecadores. Que dor indesível quando o encontrás, com a cruz às costas, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos fogos, mãe dos pecadores. A dor ainda cresce quando contemplais, Jesus expirando, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos fogos, mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores. Ouvir nossos fogos, mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, então suportais, Cruel solidão, Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Amém. 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 Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser o terra viva em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Quero ser o terra viva em teu altar, meu Pai Minha vida, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver Amanheceu, Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, Estava cansado Sem forças, Desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura, Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou na cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou na cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou na cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou na cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará A sua hora chegará A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou na cara verde? Quem mandou na cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amém Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar De olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Por quem não te ama Te amar Te amar Te adorar Por quem não te adora 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 Estou aqui 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 Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo a Tua voz, quero me submeter, quero conhecer Teus planos. Os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo a Tua voz, quero me submeter, quero conhecer Teus planos. Os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. E se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. A CIDADE NO BRASIL Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi com a máguia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Mas Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, use as palavras Eu necessito usar, mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Meu coração está ferido Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte Morte e choro Nunca mais Nunca mais Além do rio azul Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como cristal Verei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu rosto Enfim não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu rosto Enfim As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jasper seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Tristeza e dor Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis tem uma advogada? Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis tem uma advogada? Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe Acaso não sabeis tem uma advogada? Acaso não sabeis? Acaso não sabeis tem uma advogada? 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descanse minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu, ó que se venha O céu, ó que se venha Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Por Deus crimes pecador Por Deus crimes pecador Pela triste e dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz é carregado E do peço acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela cruz tão oprimido Vai Jesus esclarecido Pela tua salvação Pela tua salvação De Maria lacrimosa No encontro lastimosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Em espelho desmaiado Pela alcía-me, meu Jesus Tão cansado Recebendo, sim, de Essa hembra eu Recebendo, sim, de Recebendo, sim, de O seu rosto, Cristo ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Das mulheres piedosas, de Sião filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Cai que ser a vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da luz. Dos vestidos despojados, por alguns maltratados, eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Pois, por mim, na cruz pregado, insultado, blasfemado, conseguia e confurou. Por meus trimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor, oh, que grande é minha dor. Uma vez, eu vos tiraram, e a Marcos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado coração, magoado coração. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, encaminho a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Oh, santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Se a esperança se apagou, se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Pede logo a proteção de Santa Rita